Então, assim, quem acompanha meu trabalho sabe que eu prezo muito pelo aluno que estuda teoria. Eu prezo muito pelo aluno entender os graus do campo harmônico, entender os graus maiores, o campo harmônico maior, o campo harmônico menor. Eu faço os meus alunos montar todas as escalas, em todos os tons, reconhecer todos os acidentes. É trabalhoso? É muito trabalhoso. Mas tocar música por cifra também é trabalhoso. Por quê? Porque você pega uma música, se você vê lá, nossa, essa música tem sétima e décima terceira, dó com sexta e nona, ré menor com sétima e nona. Então, você fala assim, meu Deus do céu, preciso simplificar. E aí, tudo que é simplificado perde um pouco da categoria, perde um pouco do brilho. Então, poxa, vai decorar tudo aquilo de cifra e tal. E se eu falar pra você assim, pô, tá bom, você decorou essa música? Decorei, professor. Fiquei um mês tentando decorar essa música. Agora tá saindo belezinha. Aí o cara tá lá. Que tom você toca essa música? Dó. Aí o cara toca direitinho, bonitinho. Daí eu chego só pra sacanear o cara e falar, ah, então vamos fazer em ré, porque dó tá muito baixo pra mim. Bate um ré maior aí. Aí o cara vai falar, o quê? Não, eu sei tocá-la em dó, eu não sei tocá-la em ré. Por quê? Por quê? Por quê? O que aconteceu? Aí eu pergunto pro aluno, ah, porque eu estudei ela em dó maior. Não estudei ela em ré maior. Mas não importa, né? Se você toca ela em dó, em ré, em mi, o caminho não é o mesmo? É, professor, mas eu não estudei o caminho. Eu estudei, eu decorei as cifras e tal. Fiquei lá decorando durante um mês. E tocando todos os dias. Então, na verdade, você tá queimando o neurônio. Quando a gente fica muito em cima de uma coisa, pá, decorando, decorando, você tá queimando o neurônio. Você tá gastando energia que não é, não há necessidade de gastar essa energia. Então, assim, qual é o melhor estudo? Claro que é um estudo mais longo. Mas é esse que vai te dar todo o respaldo pra você poder entender o caminho. Estuda campo harmônico. Estuda campo harmônico. Você vai ver que é uma outra situação. O campo harmônico, ele te dá todo o caminho que você precisa pra você poder decorar o caminho que a música tem.